Fala meu povo, aqui é o Hernando e você está no 7 players, dando continuidade aqui no Days Gone, que por sinal maravilhosamente está me agradando, bora lá dar continuidade aqui, selecionar uma missão, fala guria, tem missão aqui, fala guria, fala mulher, vou ter que dar a volta em cima dela mesmo, aqui, cadê, não apareceu o comando não, aqui, aqui, aqui. E aí Rick, você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí Dick, sim, lembra do Shane Riley, o pessoal chamava ele de Red. Red Riley, pois é, nunca ouvi falar, mas deixa eu adivinhar, uivo? Que, uivo? Não, eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra atingidas de vermelho, chamava atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós, até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay, trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada, só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. Ah, o que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Jake. Tá bom, ok. Olha o seu local. Como é que tá aqui? Gasol de 64%. A mecânica tá boa. Precisa de algo? Só tô procurando umas paradas. Tá legal, ok. Eu completo. Ok. Não, doido. Cadê o curativo, pô? Aqui embaixo. Caramba, precisamos de recursos, hein. A gente se vê. Alguém trouxe carne fresca. Dá pra acreditar? Exato. Fui eu que trouxe carne fresca, claro. Meu amigo. Eu nunca vi uma máquina bebê gasolina igual essa moto, não. Por que que você não cria? Tá indicando que tá cheio. Materiais necessários. E aqui não pega. Opa, cirvos. É, agora não vai rolar não. Fugiram todos. Quero. Local cheio de neve. Local cheio de neve. Ah, isso é confuso. Trabalho difícil é esse. Beleza, beleza, beleza. Tem algo aqui? Tem algo aqui? Não. Ô, cara, calma, 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 calma. Não, 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 não. Deixa eu recolher ele, recolher ele. Sempre eu preciso disso. Tem mais correr aqui? Bora, 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 bora. Não rolar muito com a missão não, dependendo do tamanho que esta ficar. Já ligo a outra logo na sequência. Galera, não vai ter como. Eu tenho que dar uma pausa aqui pra poder pegar recursos. Não. Aqui também não. Nossa, cara, tá escasso o negócio aqui, hein? Chegando, cara, amigo. Chegando. O Brian, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é, claro que sim. Ah, ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. O Brian! Ah, que droga. Esse é o Brian, muita treta, bichão. Ele tá sacaninhando, não pode. Como que pode? O Brian, responda. Seus amigos estão aqui. O Brian? A gente disse, não são meus amigos. Ok, se aproxime a D. Tá bom, tá bom. Eu sei o que você quer que eu faça. Vamos juntos desses rastreadores. Não, dessa vez não. Eu já estou rastreadando esse. Segar a pesquisa no ar, tá pra investigar uma espécie me enfrentando. um frenético que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só, fica perto dela. Quando estiver perto o bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. O Brian. Dela. Ainda estou procurando as informações que você quer. Não faz perguntas. Por que caralho eu estou falando contigo? Mentira. Mentira. Esse cara está mentindo, galera. Não é possível. Tudo limpo. Tudo certo. Vai lá na moita, vai. Devolvi alguma coisa. A área está limpa. Beleza, a área está isolada. Acho que não vai dar certo. Por que virou as costas? Virou. Vai, 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 vai. Me avisa se precisar de alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Cara, sério, tem que entrar aqui. Como é que está indo? Só fica perto dela. Certo, Brian? Eu nunca entendi. Mais fácil de falar do que fazer. Toda essa coisa de estágio 1, 2, 3. Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso... Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático. Se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando. Mais precisamente... Fica perto dela. Não tem o que ela está fazendo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez seja muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são. Porque é isso que o vírus quer deles. O que está dizendo? Estou dizendo... Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo. Está dizendo que isso foi intencional? Eu não sei. Uma arma biológica, é? Isso. Ela terminou? Tá, ok. Hora de me mandar daqui. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê a minha moto? Cadê a minha moto? Vaza, 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 vaza. Não sei não, hein. Tá com cara de muita treta isso aqui, eu lembro. Vamos ver. O'Brien, responda. Consegui os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. O que merda foi essa que ela disse, O'Brien? Sobre esse vírus, seja lá o que for, ou o que ele está fazendo? Eu quero saber o que está acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você está armando? O'Brien? O'Brien? Ok. Vou manter contato. Desligo. Eita. Dava não. Dava não, bora. Cadê a hora de ir aqui no mapa? Quer que eu vá aqui? Parece que está anoitecendo. Não tem problemas, hein? Encounter Relay. Tá ok, eu vou passar aqui para abastecer. Puxo! Ah, maravilha! Tchau, tchau, tchau. Basta esse ciclo era a missão. Calma aí, eu não terminei de queimar essa zona infestada. É. Vou comprar um minho na hora, brother. Não, porra. Um pouco de erva, não estou? E eu não tenho sucrata. Não, porra. Oh, roda aqui. Tem uma que arrebenta a gente, viu? Vai, está certo. Deu uma facada e não pegou. Ah, cara, dois tapas, tu já arrancou metade do meu sangue. Peraí, vamos resolver essa porquê agora. Ué, tava cheio agora mesmo, cara? Ah, tá mentirando, né, cara? Cara, tá de brincadeira, irmão. Agora pouco tava cheio de item inventário, agora não tem nem pra montar curativo. Conta outra. Se eu contar que tá à noite já, vai dar problemas. Que que eu farei nesse momento, hein? Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde e terminar de queimar vocês. Alvos de recompensa. São assassinos procurados pelos acampamentos sobreviventes. Para completar o trabalho de recompensa, encontre e elimina o alvo e o retorno à prova da morte. Coitada. Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer, isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah, não, acho que não. Pelo som, eles tão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Ok. Ok. Passar os caras aqui. Não sobrou muita munição. Cara, eu fui na arvorezinha. Pra coletar. Não liberou. Meu life tá no Kimba. Não tem um nada aqui. Ao menos isso, né? Vamos lá ver se nós encontramos o caboclo. Vamos lá ver se nós estamos atingiendo. Cadê o cara atingindo aqui? Ah, assim. Logo à frente. O que é isso? O que é isso? Lagartixas! Ah bom, estou matando lagartixas! Lagartixas! Sucata! Ok, vamos coletar um pouco aqui das coisas. Olha! Tem caca, languinhinha! Beleza! Tem itens aqui, ok! O que é isso? Olha os quimbas! Cigarreira! Ok, isso é isso, bitucas de cigarro. Marcas de bota. Ah não, frenético! Parece o tipo de marcas que bota as caras de bagóide e chave. Tem gente vindo! Eu estou vendo você correr! Tu tem uma visão muito interessante. Mais munição! Beleza. Isso sempre é útil. Ah, isso ali é tabaco cuspido. Red Riley, você é o filho da puta nojeto. Mais pegadas de bota. Isso, por aqui. Pô, cara! Não pegou na cabeça do lagartixas? Ah! Pra ser que alguma coisa não? Ah, o que tem aqui? Caixa de bandeira. Não tem mais pegadas. Ali dentro? O que você tá fazendo? O cara passou aqui ao meu lado, velho. Vai correr, é? Ah, o cara tá segurando pra curar, bicha. Ah, vai. Pilantragem. O campo Pioneer, isso aqui tá uma zona de guerra. O cara voltou tudo. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah, não, acho que não. Pelo som, eles tão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Galera, pra não ficar muito senso o vídeo, eu volto quando detectar o... O meliante, ok? Fui. Voltamos rápido. E voltamos naquele mesmo ponto. Continuando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo investigar o... O meliante. Cadê o meliante? Ah, que bom. Urina. Jesus. Bom, eu tô da vontade, eu tô da vontade. Tá, né? Tchau, tchau. Onde, 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 onde? Aqui dentro. Onde é que você escondeu o Red? Ele tem que tá aqui em algum lugar. Eu não vi alguma coisa. Não, cara. Vai ficar o seu papo, é? Jesus. Isso, pra cima dele. É. Fica correndo aí. Nossa, mano. Pera, pra... Não, 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 pô. Rola, rola, rola. Mata ele. Mata ele. Derruba ele. Pô, velho. Vamo, caramba. Tá comando pra vir a porta até pensando na morte da Bezerra. Que isso, brother. Deu uma chulapada no meio da mina e a mina ficou inteira. Que isso. Meu flamso. Anda logo. oi? pode dizer que tinha algo que nasce vai brother nada aqui tudo limpo tem uma mina lá no teto te peguei ah tá, achei já uma dama já era beleza a chave só um instante só um instante tem um item de aqui colecionava provavelmente beleza beleza isso aqui não e agora procure red riders no chalé será que tá lá em cima hein? no chalé porta trancada não há uma aqui não não caramba bro, onde será que tá isso aqui? aqui tá bloqueado tudo desenrosca do cenário meu amigo cara, onde será que está? quem tá aí? no chalé procure rider no chalé nos chalés tá né agora eu tinha que ir não deixe ele ir oh cara pra cima não que faca é essa hein? Primeiro só corros Eu tomei um tiro Pô cara, cadê, cadê, cadê É, mata ele, mata esse filho da puta Acaba com ele, pega esse puto, ele matou ele A pressão tá acabando Ele acabou de sair pelu essa janela É, isso aí, bota aqui, bota aqui Vou morrer, pô Ah cara, não é possível, cara Tô dando comando pra rolar e não rola, bicho Galera, eu vou tentar encontrar o Ridley Que eu retorno, tá ok Aqui Encontramos o filho da mãe O cara é esse que me mata O cara é esse que me mata O cara é esse que me mata Quem é isso, tem outro cara aqui nas minhas costas, pô Ah Pra você É, pumba, cadê Ah, merda Tô vendo Filho da puta Segura Eu tomei um tiro Beleza Cara, tem que levar alguma coisa, não tem? Ah, é Muito bom Missão interessante Explora, vasculha É isso aí, vamos lá Fazer a entrega De a morta, de a morta, de a morta Ué, cara, tá me tirando, é Indicou pra lá, indicou pra cá Vemora 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 E aí, você freitas? Derrapada na lama. Não, brother. E aí, Ricky, eu peguei ele. Deacon, que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Beleza, ok. Eu vejo você depois, Ricky. E aí, valeu. Misão concluída. Tá que sobe, tá que sobe. Devagar e sempre. Cato de recompensa, 20%. Beleza. É isso aí. Continuamos aqui. Mais um pontinho de habilidade. Salvando. Valeu, galera. Voltamos em breve. Obrigado. Fui.